Olá pessoal, eu me chamo Rafael Paiva do canal Sorvetes por Amor Hoje vou dar uma dica para você que trabalha com chocolate E hoje você abre uma bandeja de chocolate Amanhã ele está duro, ressecado Aí você compra o óleo de coco, coloca no micro-ondas Derrete ele e vai misturando no meio do chocolate Até que o chocolate fique no ponto que você vai usar para mesclar no seu sorvete Passar no seu bolo Esse é o óleo de coco Essa é a marca que eu uso E esse é o óleo de coco Ele é feito uma pasta Aí você tira essa pasta, coloca ele no micro-ondas Ele vai ficar assim Ele fica desse jeito Um líquido, o óleo de coco Aí você, no chocolate que você vai usar Esse chocolate, por exemplo Ele, eu abri ele cedo Olha, ele já está mais duro Ó, ele está duro, firme Aí você faz o seguinte Vai jogando esse óleo de coco Nele No chocolate E vai mexendo Até que ele fique Bem no ponto de você Está mesclando ele no sorvete Ou está usando ele Aleatoriamente Esse chocolate Esse, esse chocolate Esse flocos maltado Ele também estava firme Aí, jogando o óleo de coco nele Ele 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 vai ficando mais Macio Mais mole de mexer Ele vai ficando mais Mais líquido E no dia a dia Ele endurece Ele fica igual Esse daqui Esse outro aqui também Ele já está Mais firme Esse Chocolate aqui Ele também já está mais duro Aí, ó Ele fica bem duro Para estar passando No meio do sorvete Não fica muito legal Aí você Coloca esse óleo de coco E Vai mexendo Aí, ó Olha, ele já ficou Uma consistente Que você já consegue usar Daqui uns duas Três horas Ele já vai estar duro De novo Aí você derrete mais Óleo de coco E Solta no meio Do sorvete Se você tiver interesse De saber mais Eu vou deixar o link Na descrição Aqui embaixo Do curso Que eu preparei Para você Aprender mais E saber cada dia Mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau